Salve rapaziada, espero que vocês gostem desse vídeo, mano, eu tô trazendo um vídeo 4v4 apostado Que eu tô passando algumas dicas praticamente aí no vídeo, se vocês prestarem atenção Como que tem que ficar a comunicação, como que fica o movimento, como que tem que se posicionar, vice-versa, tá ligado? Dependendo se o time é fraco sim ou não, tá ligado? Pra tá seu time, você assim, mano, tá ganhando aquele dinheiro em um máximo com a tia, 4 apostado, tá ligado? Tropinha, espero que vocês gostem aí do vídeo, mano, se inscrevendo no canal pra dar aquela moral, tamo junto a nós Ah, Tropinha, esqueci de falar com vocês, tô trazendo vários vídeos sensibilidade, mano, pra mobile, pra emulador, mano Se você ainda não assistiu esses vídeos assim, mano, depois que eu assisti esses aqui, mano Passa aí, mano, no meu canal aí embaixo, se você clicar aí no meu nome aí embaixo Que vai tá cheio de vídeo aí, mano, que eu tô postando direto de sensibilidade, de movimentação, várias coisas, ligado? tu me junte a nós ah mano quem foi que pegou o diabo da arma dele tá conseguindo com a arma de ra... quer apostar? quero pegar mestre já é 50, é 50 apostado passou um caso a ele, outro vão dar até com a arma da mão eles tão jogando junto agora mano, ninguém na direita aqui eu to catucando o cu hum boiola vai 12, eu to de 12 mano, vai 12 vem comigo, vem comigo eu to atradito tem cara na esquerda na torta pequinha vem comigo, socorro peitei gelo, gelo, gelo pra trás calma, buga o remunerador eu to comigo, eu to comigo, eu to comigo aqui o bops um tiro marcado um tiro marcado aberto velho um comigo um comigo tem, três mano, tem um comigo aqui só caralho, sou de casa tem a casa, eu não consigo tem um por aí, por dentro da casa vem, tem um ajuda ele, ajuda ele vem, 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 vem logo ava porra vou tentar ajeitar um aqui velho, vou pular perfeito ninguém passou a esquerda aqui velho bora avançar a esquerda já bora, bora, bora bora, bora ah não entra pelo meio aqui ó tem no meio, tem no meio, tem no meio joga pra direita, joga pro piaca, joga pro piaca tem um aqui na esquerda, tem um aqui na esquerda abrindo mira marca ele, marca ele, só marca ele tem um lá na base com o piaca vem cá pra não marcar tô rirando, tô rirando um passou da base agora, um passou da base agora três, três de esquerda, três de esquerda eu acho muito feito um tiro, um tiro, um tiro, um tiro o Croix, nele eu faço o tiro, eu faço nele ele tá de x1 tô rirando, tô rirando ele tá coro tem um aqui comigo tem um, tem outro Croix tem um tem no meio, no meio Croix tá, tá só no meio, é o dia azul tá comigo poster vou pro direita vou pro direita vou pro meio porra vai, dois direita é foda é foda Bob, já falei primeiro ai eu vou eu falei que ia jogar franqueano você falou vai no meio, mas você não falou mano, bagulho mano, é vocês três jogaram junto só o coi tem na casa da base pera aí pera aí pera aí pera aí tô, 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 pra passar pra você me calou piaca marcada, eu marcada e tentava, tem três tem um gostei aqui na casa tem um garagem porra mano, pensei que o Bob tava comigo mano pensei em nada mano, caca gelo tem um, tem um, tem um 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 caraca, o outro tá miado o outro tá miado o outro tá miado, tem um tem um eu ganhei um eu ganhei um entrou o outro aí fora da casa, saiu pra casa saiu pra casa saiu pra casa contou dois de merda isso aí minha merda eu vou subir, eu vou subir vai querer subir eu vou pegar pela direita aqui mano sabe o que que vocês fazem? sobe vocês três que eu vou pegar pela direita e tira atenção do cara que vai tá lá na direita lá atrás que eu vou pegar ele coxa na hora que eu deitar um você já taca gelo na minha direção e gelo pra esquerda quem tiver mais avançado tá com gelo taca cross taca um bora já engole aqui tem cara aqui na esquerda sim, 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 sim tem peinado que o que o que eu já disse tem cara aqui comigo bora mano claro que bora engolhe dth tem um lá atrás final de volta final de volta tá aqui comigo dois comigo quebra não quero aqui não tô jogando por piaco tá ajudando o piaco vou por latinha deitei um deitei um vovó bora-bora costa piaca costa o caminhão do rio não do rio de um emulador não gira a tela é melhor vou jogar para a esquerda vou jogar para a esquerda comigo a gelar e fazer aí tem outro aqui comigo parado mano com escondidinho aí atrás viata oi tem outro é agora a bola 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 chá que jogar esse que já joga por mim dois esquerda tem dois de esquerda e lá atrás atrás do gelo preto aqui na esquerda então tropinha vocês viram o que aconteceu mano aqui tu tem confiança demais tive confiança demais puxei o gelo ali para o meio fui puxar a esquerda para tentar dar capa no cara de um 10 tomei trilhões tá ligado às vezes mano tipo você tá vendo aí mano que a comunicação é boa assim tem que passar um para o outro entender como funciona o negócio aonde que ele tá os caras mas se tu perceber se teu time não tá indo muito bem tu for confiante demais mano tu vai morrer de bobeira então é sempre bom parar a mira tá ligado e é isso tropa espero aí mano que vocês tenham gostado do vídeo tem entendido algumas coisas aí e é isso tamo junto a nós fui